Chefe Léo, ensina hoje a fazer um delicioso steak de frango. Estou de zoião, você de casa também vai ficar, tenho certeza disso. Bom, né, Abby? Bom, bom, bom. E é comida, né? Tipo arroz. Comida, é. Comidão, arroz, tem um pouquinho de batata também pra gente comer. É, tem até batata, gostei também. E frango de verdade, né, Abby? É. Faz uma diferença, não faz? Faz, no sabor, né? Total. Do que comprar aquele pronto ali. E dá pra fazer o pequenininho também, tipo nuggets. Tipo nuggets, né? É a mesma coisa. É o mesmo esquema. Mesmo esquema, dá pra fazer fritar que vai ficar uma delícia. Arrasou. Então vamos passar os ingredientes. Bora lá. 500 gramas de sobrecoxa, desossada e sem gordura. Uma cebola média. Quatro talos da parte branca, da cebolinha verde. Meio talo de alho poró. Dois dentes de alho. Uma colher de sopa de páprica doce. Uma colher de sopa de alho em pó. Uma colher de sopa de cebola em pó. Azeite, sal, pimenta e cebolinha a gosto. Ingredientes para empanar ovo, farinha de trigo e panko. Molho de tomate básicos. Ingredientes para o molho. 400 gramas de tomate pelado. Uma cebola média. Dois dentes de alho. Meio talo de alho poró. Quatro talos da parte branca da cebolinha verde. Azeite, sal e pimenta a gosto. E para montagem, 200 gramas de mussarela ou meia cura e 300 ml de molho de tomate. Facinho, né? Todos os ingredientes são fáceis. O que eu fiz com a sobrecoxa? Eu tirei a gordura da sobrecoxa, tirei a cartilagem. Cuidado, tá, gente? Mesmo quando você for comprar, pedir para desossar, ela sempre vem com uma cartilagem ali, meio chata. Vem. Sempre. Não é que é ruim, não é um osso, tá? Se você morder, não vai acontecer nada, mas não é legal, né? É meio indigesto quando você processa, vê aqueles pedacinhos, não é muito bacana. Então, você abre bem ela. Como a gente vai passar num processador, pode abrir bem, pode cortar em cubos. Legal. Tira aquela partezinha ali, que vai ficar bem mais gostoso, tá? Fica bem melhor. Às vezes, porque você está comendo, você sente o... É. Você fala assim, tem alguma coisa no meu dente, né? É, ficou aquele tequinho de cartilagem ali. Não tiveram o cuidado certinho para tirar, mas acontece, tá bom? Bom, o que eu fiz então? Eu só coloquei aqui para poder demonstrar, para poder mostrar para vocês que eu usei um processador. Tá. Se você não tiver um processador na sua casa, pode ser um liquidificador. Dá certo também? Dá certo, abre. Mas assim, você vai batendo pouco em pouco, bate um pouquinho, tira, bate um pouquinho e tira, tá? É diferente desse aqui, que ele processa, ele não liquidifica, né? Verdade. Então, ele processa, ele é muito mais rápido, assim, ele vai cortando a carne de uma forma melhor. Se você não tiver liquidificador, devagarzinho, devagarzinho, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não se preocupe, só fique atento de não ter nenhum pedacinho de osso para não estragar o seu equipamento, nenhum pedacinho de cartilagem para não, né, você tem que jogar fora e não está tudo errado. É. Certo? Certo. Então, o que eu fiz, ó? Processei e ele ficou assim, ó. Fica uma massinha. Uma massinha, tá? Já fica uma massinha quase que pronta. Para a gente poder temperar essa massinha, eu vou fazer aquele esquema que eu gosto muito. Eu preciso que esse tempero fique pronto. Não quero um tempero cru dentro da minha carne, porque não faz sentido, Aby. Quando a gente coloca um tempero cru aqui, gente, cebola, alho cru, cebolinha, assim, sem refogar nada, o alho poró vai ficar com gosto de comida crua. Não tem jeito, tá? Então, não faça isso. Faça isso aqui, é um trabalhinho a mais, mas eu tenho certeza que vai mudar completamente o sabor da sua comida, tá? Um pouquinho de azeite aqui, então, ó, para a gente poder fazer o nosso temperão. Pronto. Vou pôr um azeite aqui já também, ó. Eu já faço o molho, porque o molho é tão simples, tão facinho, já deixo tudo no esquema aí. Aí, ó, para a gente fazer o tempero do nosso steak, um pouquinho de alho, para dar aquela douradinha que a gente gosta. Valeu, Aby. Alho poró. Alho poró. Esse pode tirar, então, né, Cheque? Pode tirar, Aby. Obrigado. Um pouquinho aqui da parte branca da cebolinha. Pronto. Cebola. Olha só, a diferença, gente, que vai dar na sua alimentação. Pode confiar em mim, tá? Você não vai ficar lembrando dessa comida aqui de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva. E aqui você vai colocar também os temperos secos, porque eu preciso liberar muito aroma aqui, muito sabor. Então, você vai colocar aqui também, ó, a cebola em pó, o alho em pó e a páprica também. Eu estou usando a páprica doce, não estou usando a páprica picante nem a defumada. Nem a defumada. Mas, se você quiser usar, fica ao seu critério, tá? Não se preocupa com isso, não. Vamos liberar sabor, vamos liberar aroma e vai ficar tudo certo. Pronto. Aqui está pronto, ó. Já vou desligar. Rapidinho. Rapidinho, Aby. Não tem segredo. Tirou a água do alimento, ele já tostou, ficou com uma outra cara. Vamos deixar quietinho aqui, depois a gente faz o continuo frango. Vamos fazer, então, o nosso molho de tomate. Eu optei por um molho de tomate, mas você pode fazer um molho branco, se você quiser também. Um molho quatro queijos. Muitas coisas combinam com esse steak. É mesmo. Ou nada também. É, ou só ele. Um pretinho do ladinho ali com arroz também fica bom, tá bom? Para fazer o molho, ó, mesmo processo. Você viu que é sempre o mesmo processo? Não muda. É sempre a mesma coisa, tá? Alho para dourar, alho poró, que tem pouquíssima água, por isso que ele entra aqui agora. A parte branca da cebolinha também entra neste momento. Dourou tudo isso aqui, ó, dourou o alho, aí sim a cebola entra, porque a cebola tem água e vai parar o cozimento do restante dos alimentos, não vai deixar que ele passe do ponto. Fiz aqui, ó. Dourei. Né? Dourou? Dourou, Aby? Dourou, adorei. Dourou, então tá bom. Coloquei aqui o nosso molhão de tomate, ó. Pronto. Neste momento eu diminuo bem o fogo, bem mesmo, porque eu quero que isso aqui apure muito bem, fique bem apuradinho, tá? Quanto tempo, Léo? Que é legal a gente deixar. Aby, essa quantidade que eu coloquei, uns de 15 a 20 minutos, em fogo baixo. Legal. Foginho baixo. Você vai ver, como é que você vai ver isso? Ele vai começar a marcar na borda da panela, bem na bordinha assim, ó, e você vai deixar isso aí reduzir pelo menos na metade. Então você começou, não mexe, deixa ele quietinho ali, a água vai evaporando. O que vai acontecendo? Toda a polpa do tomate vai ficando ali dentro e a água vai indo embora. E você vê na sua panela ela começar a ficar marcada. Quando você vê que foi a metade da marcação, já tá pronto, você pode tirar. É uma redução que a gente fala de metade de panela. Deu a metade ali da marca, já tá pronto pra gente fazer o molho. Mas essa redução é muito importante, porque senão isso aqui vai ficar muito aguado na sua preparação. Você vai colocar no prato, aí vai fazer aquela borda de água. E fica mesmo. Porque você não apurou direito o molho, tá? A explicação é simples assim. Então deixa quietinho aqui, no foguinho baixo, que tudo vai ficar melhor. Eu já posso também colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, ó. Desse jeitão aqui. Simples desse jeito, Aby. Simples assim. Tá? O molho também eu vou deixar baixo, quietinho aí. Vamos fazer então o nosso frango. Vamos pegar aqui, ó. Então eu já tenho o nosso tempero, o meu frango já está processado, eu passei num processador. Vou temperar com um pouco de sal, ele. Ó, um pouquinho de pimenta também, desse jeito. Posso colocar a cebolinha fresca aqui. Hum, legal. E aí sim eu venho com o tempero, ó, já refogado. Refogado. Com todo o sabor, todo o aroma, tá? Ah, é outra coisa mesmo, né? Ah, tá louco. Não pode colocar crua, crua não. Não, mas fica com um monte de comida crua na boca. O que que é isso? Mas é um japonês, né? E pode. Eu não me abro. Ó, e aí você mexeu aqui. Por quê, gente? A gente também tem que tirar água desse alimento. Se eu não tirar água desse alimento, eu preciso colocar farinha aqui dentro. Eu preciso colocar farinha de rosca. Não precisa. Se você seguir isso direitinho, não precisa colocar farinha nas suas preparações, tá? E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui pode virar muita coisa. Pode virar uma almôndega. Aqui, ó. Pode virar uma almôndega. Um hambúrguinho. Um hambúrguer. Pode virar, não tem problema nenhum. Um nuggetzinho. É, pode virar um nuggetzinho. Pode virar o que você quiser. Pode virar um recheio, por exemplo, de uma torta. Pode fazer o que você quiser, tá bom? Pode. Isso aqui é incrível. Isso aqui é uma preparação muito boa de empanar e fazer igual uma coxinha, igual... Enfim, o que o seu coração mandar. Tá certo? Gostei. Aí o que a gente faz? A gente pega uma quantidade de mais ou menos umas 150 gramas, foi o que eu fiz. Coloquei entre um saquinho e outro pra poder proteger, pra não grudar, né? Legal. Então eu fiz assim, ó. O pessoal de casa vê bem. Tá vendo aqui, ó? Então eu peguei de um, né? Um pra outro, ó. Se eu for congelar, a hora é essa? A hora é essa. Congele desse jeito, tá? Sem empanar, sem nada. Nossa, isso aqui congelado é incrível, porque é fininho, dá pra você empilhar um monte ali, né? Gostei da dica. Tá fazendo dieta, não tem carne melhor do que um frangão desse aqui. Temperadinho, macio. Temperadinho, pronto, né? Boa. Aí você faz assim, tá? Olha que simples. O ideal, Ab, é você... Depois que você faz esse formato aqui, mais ou menos parecido com steak, o ideal é você deixar ele na geladeira, como eu fiz, por pelo menos uma horinha. Tá. Porque aqui o que acontece? Quando a gente mexe aqui, minha mão tá quente, o tempero tá quente, tudo aí acontece o que? As moléculas, elas começam a ficar moles. Aham. Que é, eu tô mole, eu tô mole. Porque elas se chamam moléculas. É, moléculas, então elas estão moles assim. Então o ideal é você deixar descansando. Você anda soltinho assim, né? A gente tá falando como é que as coisas ficam no forno. Ah, porque você deixa um forno muito grande, fica assim. Fica assim. Você deixa um médio. As moléculas, as moléculas, as coisas assim. É que eu gosto de ilustrar bem, entendeu? Como as moléculas ficam. Então elas ficam assim, as moléculas ficam assim, malucas assim. Então o ideal é você deixar quietinho, quietinho, por pelo menos uma horinha. E aí as moléculas fazem o quê? Se recompõem. Se recompõem. Ficam lá quietinhas, tranquilinhas, tá bom? Postura que o chefe chegou. Postura, exatamente. Mas depois assim, enfim. E aí sim, aí depois desse passo que ela tá bem firminha, bem durinha, aí você pode fazer, empanar ela. Legal. Fácil, fácil, tá? Faça com qualquer processo. Hambúrguer, vai fazer as bolinhas, mesma coisa. Deixa descansando por uma hora pra que as moléculas fiquem mais estáveis. Gostei. Bora lá, Abby? Bora lá. Coisa boa já, ó. Já dê aquela mudada aqui rapidinho pra gente poder empanar o nosso steak de frango. Nada melhor como steak de frango natural, né? É, tem sabor. Nada contra a marca, nada contra isso, né? Mas é, a gente, quando a gente puder fazer as nossas preparações, é muito melhor pra nossa saúde, né? Também acho. Ó, deixa eu só botar minha luvinha aqui pra gente poder empanar. E pra empanar, aquele esquema, né? Aquele esqueminha simples também, tranquilão. O legal também é você temperar um pouquinho a farinha. Temperar um pouquinho de sal? Ou outro, um dos três. Escolhe um dos três pra temperar, tá? Põe um pouquinho de sal aqui, ou no ovo, ou na farinha panko. A farinha panko você pode substituir também pela farinha de rosca, ou aquela farinha de pão também que você consegue comprar no mercado, também funciona. Uma outra farinha que daria certo aqui, porque a gente vai assar, é, por exemplo, um pouco de aveia. A aveia, sabe? Ah, ia ficar bom, né? A aveia mais grossa, aquela aveia grossa, de flocos, né? Se você empanar com aveia, vai ficar legal também. Mas só se você for assar, tá? Se você for fritar, não dá certo. Porque daí encharca, né? Encharca, então é legal você fazer com essa farinha. E pra gente empanar, a aveia, ó, eu consigo trabalhar ele, mas com delicadeza, tá gente? Porque não tem farinha nessa preparação e é pra não ter mesmo, mas quando for empanar, com delicadeza, pra não quebrar. Pra não quebrar. E aí, ó, passa aqui um pouquinho na farinha de trigo, dos dois lados, ó, tira um pouco assim do excesso, passa no ovo, mesmo processinho, ó, tá vendo? Bem devagarzinho, pra que não aconteça nada, pra que você não precise acrescentar muita farinha. Opa, escorregou, parece peixe ensabuado. Tá fazendo carinho, né? Peixe ensabuado, é. Delicado ele, ó. E aí, ó, você coloca aqui nesta farinha pra empanar e aí você pode colocar, pode pegar essa assadeira pra mim, aveia, por favor? E aí você pode colocar direto na assadeira, ó, de novo, hein? Delicado, tá gente? Pra não quebrar. Chefe, se eu não tenho uma assadeira assim, né, que não gruda, é bom eu dar uma untadinha ou não precisa? Podemos colocar um pouquinho de azeite embaixo, um pouquinho de azeite em cima dele também. Ah, pra não secar? É, pra não secar, Ab, e facilita um pouco pra gente chegar naquela coloração bonita. Ah, é legal. Então é importante, ó, quando você empanar assim, bota um pouquinho de azeite em cima, porque quando você colocar pra grelhar, o azeite vai agir ali, vai fritar por cima e vai fritar por baixo e vai tostar essa farinha e vai ficar uma delícia, gente. Fácil? Fácil, eu gosto. Bom, eu já tenho uns aqui, ó, deixa eu tirar isso daqui primeiro. Eu já tenho uns no forno aqui, que eu já deixei assando, pra gente poder fazer a montagem, tá bom? Eu optei por fazer algo parecido com parmegiana. Isso, eu queria perguntar pra você, você coloca depois? É, primeiro, é, porque eu preciso assar primeiro. Hum, boa. Porque se a gente não faz esse passo primeiro, não vai... Vai queimar. É, e não dá aquela crocância também. Isso aí é verdade. Né, não dá aquela crocância. Então é legal você colocar na assadeira como eu fiz aqui, chega nessa coloração, tá vendo? Que bonito, ó. Ó, fica todo crocantão bonito. E aí sim, você faz a montagem que você quiser. Ou você pode comer direto. Se você quiser, porque assim também, né? Se você quiser, exatamente. Ou senão pode comer assim com o arrozinho do lado também, que fica muito bom. Mas vamos montar, porque a gente quer algo. Vou até esquentar aqui, ó, a batatinha e o arroz. E ele fica super crocantinho. Crocante, sequinho, né? Porque a gordura, vai soltar uma gordura no fundo da sua assadeira, mas é a gordura do próprio frango. Então você não acrescentou gordura aqui. Você não fritou ele por imersão, por exemplo, ele absorveu essa gordura. Pelo contrário, ele tá soltando a própria gordura. E vai deixar ele bem suculento. E aí, pra montar, um pouquinho de molho por baixo aqui. Esse molho que a gente fez ali. Vamos pegar um pedaço. Ó. Que delícia. Aqui. Põe um pouquinho de molho por cima. Aí eu venho, né? Com aquele queijinho danado. Ó. Ó aqui, ó. Hum, que delícia. Fala sério, Bíblia. Chefe, chegou pergunta. Eu acho que a pergunta é, será que tem uma marmita? Será? Não tem essa pergunta, diretor? Ah, o diretor tem essa pergunta pra você. Vai levar, Felipe. Fique tranquilo. Uma marmita sua. Você levou. Perguntinha da Cláudia de Sorocaba. Boa tarde. Quem tem intolerância à farinha de trigo, pode usar farinha de arroz? Cláudia, não usa farinha, então. Usa clara de ovo e uma farinha pra empanar. Ponto. Tá? Tá. Clara de ovo e uma farinha pra empanar. Não usa o ovo nesse caso. A clara e a farinha pra empanar, dá um resultado bom também. Você precisa usar farinha de trigo não. Fique tranquila. Viu? Vai ficar legal. Vamos nessa? Vamos. Ó, eu vou pegar um aqui sem molho, tá? Pra você provar também. Prova. E vou pegar um com molho aqui no nosso forno, pra gente poder provar tudo bonitinho, ó. Olha aqui, ó. Nosso parmejaninha. Tá aí. Que delícia, né? Deixa eu pegar uma colher. Deixa eu pegar uma colher, ó. Olha. Peraí, peraí. Tá quentinho. Peraí. Vamos pôr aqui primeiro. Ó. Tô olhando. Ó, escutou? Crec, crec, crec. Ó, esse aqui é sem nada, tá? Que fica muito gostoso. Vou dar um pedacinho pra ave. Fica bonitinho por dentro, porque ele tá temperado. Exatamente. Não fica aquele negócio pálido, né? E ó, abre um pouquinho com o molho de molho pra você. Pra seu prato, por favor. Mas é claro. Aqui, pronto. Um pedacinho pra moar. Olha. Peraí, tem batata, tem batata, tem arroz. Tem batata completa aqui hoje o negócio, viu? Nossa, e que cheiroso que tá. Ó, tem uma batatinha. Eu tô de olho, mas o Pablo tá mais ainda. Não, ela não sai dos olhos do prato, ela não. Pablo! Tá te olhando, hein, Pablo? Grande Pablo. Deixa eu pegar, vamos servir um arroz também, né, abre? E sempre tem arroz nessa casa, mas hoje... É, já que tem, nós vamos... Hoje eu resolvi botar um arrozinho aí, ó. Um arrozinho pra acompanhar. Às vezes os meninos perguntam, falam assim, chefe, e o arroz? Ele fala assim, chefe, não gosta de ficar servindo arroz. Mas não gosta de arroz, não. A verdade é isso. A gente gosta de servir risoto, arroz composto. Agora o arrozinho branco do lado, ela não gosta de nossa cara, não, viu? Nossa, que delícia. Vamos ver se você vai gostar. Ó, creque, creque mesmo, né? É da delícia isso aqui, é muito bom. Não é? Nossa, é muito saboroso. É muito bom. É sobrecoxa, é. É outra coisa. Nossa, que incrível. Ó. Casou? Nossa. Bom, não é? Gostoso. Adorei. Peraí que a gente vai cortar um pedaço. Diretor, pra você agora. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Que a gente é gentil, vou colocar uma batatinha junto. Gente, os dois ficaram ótimos, mas o acompanhamento é bom, né? O molhinho é bom, não é? Muito bom. Os dois jeitos são muito bons. Mas quando você põe o molhinho, ele fica mais saboroso ainda. Sem dúvida nenhuma. Muito gostoso. Nossa. Gostou? Maravilhoso. Dica boa, saudável, né? Pra galera em casa. Saboroso demais. Mas vou te falar, muito mais gostoso do que você pegar o peito de frango e fazer o parmejana. Ah, sim. Não tem nem comparação. Empanar o filé do peito, mas não tem comparação. Não tem comparação. Isso aqui é muito mais gostoso, muito mais saboroso. Tchau. 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 Tchau.